Lá, 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 lá... Aqui! Pegue esse! Eu odeio ovos! Então, por que você não encara desse jeito? Se olhar em perspectiva, pode perceber o bom efeito social geral nas necessidades do grupo, e além disso você também! Oi, Desastrado! Algum Smurf smurf ao meu bolo! Por acaso você não viu esse Smurf por aí? Bom... Ah, nossa. Essa... Essa é difícil... Eu não sei... O que é que você está escondendo aí atrás, Smurf? Se meu boro estiver aqui, você vai se arrepender! Você teve sorte! Ora, ora, ora... Estamos muito, muito perto, Cruel! Hoje vou encontrar aquela vila miserável e nojenta, e quando encontrar, vou pisar nela! Pisar, pisar, pisar! Quieto, seu animal miserável! Você vai assustar eles! Na lista 1! Cruel! Pegue aquele Smurf! Ah, não! Cruel, ele está ali! Pegue ele! Pare ele! O Gargamel está vindo! O Gargamel está vindo! O Gargamel está vindo! Papai Smurf! Papai Smurf! O Gargamel está vindo! O Gargamel? Smurfs! Smurfs! Vão encontrar vocês, seus pequenos Smurfs miseráveis! Vão achar vocês! Ele não pode encontrar nossa vida! O que vamos fazer, Papai Smurf? Ah, acho que vou deixar a vila invisível! Minha nossa! Ele nunca vai achar a gente! Ai, quanta ignorância! Rápido! Vou precisar de um litro de água da lua, duas gotas de suco de sapo, uma folha de grama e um punhado de cabelos de lagarta! Ah, e uma folha da árvore de borracha! Eu estou perto! Posso sentir! Estou muito, muito perto! E o último ingrediente! Frutinhas de luz! Muitas frutinhas de luz! Eu só encontrei isto, Papai Smurf! É, só isso? Bem, vamos torcer para ser o bastante! Ah, a vila não está aqui! Ah, a vila não está aqui! Quieto! Estou pensando! Aham! Acabei de bolar um plano tão malvado que mal posso esperar para tentar! Vamos! Tchau! 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 Foi uma grande ideia de última hora, Papai Smurf! Eu não fiquei preocupado nenhum minuto! É o que eu sempre digo! Muito bem, gênio! É o que você sempre diz! Mas o perigo ainda não acabou e estamos sem frutinhas de luz! Temos que achar mais! Quero que todos vocês reúnam o máximo que puderem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Bom, todos devem fazer o que o Papai Smurf diz, porque o Papai Smurf sabe o que é melhor. Então... Ah... Então saiam e façam... Um bom trabalho! Ah não! Isso é o décimo arbusto de frutinhas de luz e não tem nenhuma! Quem será que está pegando as frutinhas de luz? Hum... É um grande problema! Talvez devêssemos dormir para resolver! Não! Nossa Smurf! Preguiça! Dá a procurar! Naquele comar ali! Vamos! Tá bom, Robusto! Que terrível! Eu sonhei que estava pegando fogo! Socorro! Socorro! Preguiça! Oh! Coitadinho! Nossa! Obrigado Smurfette! Eu... Você está parecendo um bebê dragão muito doentinho! Tenha cuidado Smurfette! Ele parece perigoso! Esse rapazinho não vai smurfar ninguém! Pelo menos não de propósito! Não! Nós temos que levar ele para a vila para o papai Smurf poder curá-lo! Estava com medo de você dizer isso! Parem! Prepararem! Soltar! Estava com medo de você dizer isso! Um dragão? Mas eu pedi frutinhas de luz, não um dragão! Não achamos nenhuma, papai Smurf! Todos sumiram! Ele está doente, papai Smurf! Você pode curá-lo, por favor! Bom, eu vou ver o que posso fazer! Um pouco de cérebro de morcego, uma pitada de cocô de sapo e uma maçã podre! Pronto, cruel! Criei uma tempestade de ventos velozes e forças friosas que logo destruirão os Smurfs e sua preciosa vila, de uma vez por todas! Está funcionando, cruel! Minha tempestade está quase pronta para esmagar os Smurfs em pedacinhos azuis! Eu cheguei perto! Isso vai curar a cólica do dragão! Conseguiu, papai Smurf! Ele está melhor! Calma, garoto! Calma! Smurfette, é melhor levá-lo de volta para a floresta que é o lugar dele! E o resto de vocês devem encontrar mais frutinhas de luz para o caso do gargamel voltar! Sim, papai Smurf! Encontraremos! Papai Smurf! Papai Smurf! Más notícias! Smurf vamos na floresta e as frutinhas de luz sumiram! Só essa que ficou! Então vamos plantá-la aqui! E vamos torcer para minha plantação mágica dar certo! Smurf fantástico, papai Smurf! Vamos pegar umas cestas! Essa nova colheita deve ser suficiente para minha fórmula de invisibilidade! Oh não! Elas sumiram! E o último ingrediente! Língua de rato! É isso! Quando essa nuvem chegar na vila, ela vai crescer e crescer e crescer e congelar os Smurfs! Agora encontre os corações quentes mais nojentos da floresta e transforme eles em gelo! São brilhante! Brilhante! Antes deles terem tempo de espirrar, vão virar picolés Smurf! Preguiça! Devia estar procurando frutinhas de luz, como o papai Smurf mandou! Estou Smurfando no sol enquanto ele dura! Vai nevar, você sabia? Isso, Smurf! A mente amissuda! Estamos no meio do verão! Ah, é? Então o que é isso? Ah, eu não acredito! Ainda nem temos nossas reservas de inverno! Oh, o que está causando essa tempestade terrível, papai Smurf? Acho que o Gargamel está tentando nos congelar! E sem frutinhas e luz para usar nos feitiços, ele pode conseguir... Nós não vamos conseguir aguentar muito mais esse frio, papai Smurf! Ei, está frio demais até para dormir! Deve haver algum feitiço que eu ainda possa fazer! O que foi isso? O dragão voltou! Oh, coitadinho! Eles morfouam um resfriado terrível! Que pode ser a nossa sorte! Sei que tem uma fórmula para isso em algum lugar! Ah, aqui vamos nós! Agora façam o dragão cheirar isso! Viva! Viva, viva! 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 Ele nunca vai me vencer! Nunca! Nunca! Não! 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 Se anime, dragão! Aqui tem uma surpresinha! Isso não foi engraçado! Gostou da minha nova armadilha esmorvoadora do Cruel? Habilidoso, eu odeio armadilhas! Sinto muito, Smurfette. Temos que fazer alguma coisa com os espirros do dragão. Mas quando o resfriado passar, ele vai estar... Papai Smurf! Papai Smurf! Encontrei algumas frutinhas de luz! E onde elas estavam? Na sua porta! Vamos! Ei! Ele comeu as frutinhas! Oh, não! Dragão malvado! Bom, agora sabemos porque todas as frutinhas de luz sumiram. Por isso ele ficou com o solosso. Sinto muito, Smurfette, mas ele não pode ficar na vila. Você e o Robusto vão ter que levá-lo pra floresta que é o lugar dele. Oh, acho que tem razão, Papai Smurf! Enquanto isso, ainda temos que encontrar mais frutinhas. Cruel! Escute! Parece que são Smurfs! Ufa! Nossa, eu achei que íamos ter problemas! Vocês estão com problemas, seus pequenos Smurfs sujos! Agora peguei vocês! Oh, eu nasci para esse dia glorioso! Ah, você foi melhor do que um cavaleiro com armadura brilhante! Ei! Coitado! Me dê esses Smurfs, seu lagartão! Me dê esses Smurfs! Ou eu vou... Não! Não, não! Espere, espere! Não! Perdemos dois Smurfs, cruel, mas nós ganhamos uma arma secreta! Papai Smurf! Papai Smurf! O Gargamel capturou o dragão! Nas mãos do Gargamel lhe pode virar nosso pior inimigo! Agora precisamos mesmo das frutinhas de luz! A invisibilidade pode ser nossa única defesa! Nós vamos encontrar elas, papai! Não se preocupe! Eu odeio frutinhas de luz, mas eu odeio mais o Gargamel! Vocês não estão Smurfando a área bem o bastante! Se o papai Smurf estivesse aqui, ele diria... Smurf aquela toca! Smurf naquele buraco! Smurf atrás! Smurfs não aceitam sugestões! Smurfs não aceitam sugestões! Smurfs não aceitam sugestões! Não parece que estou ficando curto! Não parece que estouupendo! Não parece que estou ficando curto! Hum! Sou um mago muito à frente do meu tempo cruel Muito à frente Dessa vez, não tem como aqueles Smurfs miseráveis se esconderem de mim A vila deles tem que estar por aqui em algum lugar cruel Olhem, é o Gagamel É bem fácil dele ver a vila lá de cima, Papai Smurf E ainda não temos nenhuma frutinha de luz para o peitiço de invisibilidade Temos que atrasá-lo de algum jeito Deixe comigo, Papai Smurf Essa animação está me deixando cansado Aí vem eles, como pensei Cruel, se prepare para atacar Agora Cruel, revele nossa arma secreta Olha, é o dragãozinho Preparar Apontar Fogo E preguiça, cuidado Que excelente arma secreta é você, meu amigo escaboso Preguiça, nós temos que chegar perto para furar aquele balão Preparar Apontar Apontar Fogo Cabelo de lagarta, mais cabelo de lagarta Não tem mais, Papai Smurf Bom, vá buscar um pouco mais Sim, Papai Smurf, eu ia mesmo fazer isso, Papai Smurf Não tem mais Ah, não tem cabelo de lagarta aqui Mas eu vou pegar um pouco, Papai Smurf Vou sim Se segura, preguiça, nós vamos nós Fogo Ali, ali está a vila Isso é bom demais para ser verdade Agora está pronto, é só cruzar os dedos Aqui vou eu, Smurfs miseráveis Aliveou a nossa vila Temos que parar ele A vila está bem no alvo Preparar Apontar Fogo O dragão Aneu O que aconteceu com a vila? Eu vi, eu sei que vi Deu certo, Papai Smurf É, Gui AWS A21 ESGOW Cruel, perdemos a vila Seu animal estúpido foi culpa sua, culpa sua A bisexual Cruel, perdemos a vila E por coragem, além do limite, eu parabenizo vocês, Smurf robusto e Smurf preguiça. Cadê o preguiça? Eu sabia que tudo ia dar certo, papai Smurf. Sabe eu, não fiquei nem um pouco assustado. Sabia que o senhor cuidaria do... Ai, cargamel! Tudo isso é culpa sua, seu gato idiota. O que tem a dizer em sua defesa? A CIDADE NO BRASIL E os cavaleiros da távola redonda eram os mais virtuosos e corajosos. Na verdade, escrevi o poema a um cavaleiro. Cavaleiro de tanta coragem, na noite tão selvagem, o que é que... Teria sido o maior cavaleiro de todos os tempos se não fosse um Smurf. Qual é o problema de ser um Smurf? Nada, mas você já viu um Smurf de cavaleiro? Eu odeio cavaleiros e cavalos. Não existiria donzela que não pudesse resgatar e nem dragão que não pudesse derrotar. Oh, olhem! A ponte do rio Smurf. Vamos! Eu odeio incêndio. Eu vou, ah, contar pro papai Smurf. Smurf mais água na árvore robusto. Desastrado, está espalhando pra esquerda. Ah, mini esquerda? É pra lá, Desastrado. Pra lá. Isso não foi engraçado, Desastrado. Vá mais rápido! Precisamos de mais água. Esporte isso, gênio. Eu odeio incêndios. Nossa, que grande incêndio. Estou tão cansado que até poderia... Como esse incêndio terrível começou, papai Smurf? Eu não sei, Smurf. Só estou feliz por não ter alcançado a vila. Ih, é um alarme de incêndio. Vira, rápido! Habilidoso, robusto, peguem a bomba de água. Os outros formem uma fila até o poço. Oh, poxa, desculpa. Obrigado, Desastrado. Apague sempre minha barba. Tá certo. Quando quiser, papai Smurf. Todas as minhas poções, meus livros. Obrigado, papai Smurf. O que em nome dos Smurfs começou esse incêndio? Seja lá quem for, eu gostaria de ensinar umas coisas pra ele. Papai Smurf, papai Smurf, venha rápido. Olha só o que eu achei aqui. De que tipo elas são? Essas são pegadas de um dragão. Um dragão! Um dragão! E ele pode voltar a qualquer momento. Temos que fazer uma reunião de emergência. Esses livros foram tudo que salvei do meu laboratório. E sem minhas poções e fórmulas, nossa vila tem pouca proteção contra o dragão. Então, vamos começar a construir nosso novo armamento. Do que realmente precisamos é de um cavaleiro pra nos proteger, papai Smurf. Sim, poeta. Mas não conheço nenhum cavaleiro que protegeria um Smurf. Você está falando sério, Robusto? Ah, me Smurf é mente! Alguém pode me dizer o que estamos esperando? Estou perdendo meu sono de beleza. Algum esparce desse. Eu odeio esperar. O Robusto disse pra virmos aqui porque era importante. Senhoras e senhores, permitam-me apresentar o cavaleiro Robusto! Robusto, o que está fazendo? Escuta, eu vou derrotar o dragão! Derrotar o dragão? Derrotar o dragão? Robusto, você ficou Smurfmente maluco? Você não é páreo pra um dragão grande, velho e malvado! Você quer dizer que ele não é páreo pra mim? Isso é uma piada, certo, Robusto? Me diga que isso é uma piada. Não é uma piada! Eu vou salvar a vira do dragão! Tenha cuidado, Robusto! Tchau, Robusto! Boa sorte! E lembrem, não contem com o Papai Smurf! Nós prometemos, Robusto! E agora, onde está o dragão? Acho que ele ouviu que eu vinha vindo e ficou assustado, não é? Talvez ele não tenha ouvido que eu estava vindo. Cuidado, seu dragão! Lá vai o Robusto! Muito bem, Robusto! Vamos ver se você é mesmo corajoso! Esmarfe-se, Robusto! Você é só um pequeno Smurf com altura de três maçãs e uma cara azul! Você nunca será um cavaleiro de verdade quando eu voltar pra vir a todo sorrir de mim! O que foi isso? Oh! Um cavaleiro de verdade! Será que ele protegeria um Smurf? Só tem um jeito de saber! Eles ainda estão atrás de mim. Um esconderijo é o que eu preciso. Não tenho o suficiente nem para uma torta de carne. O que eu não daria por uma boa refeição e uma bebida? Com licença, seu cavaleiro! O quê? Quem está aí? Eu, um Smurf Robusto! Nossa! Um rato falante! Eu não sou um rato! Eu sou um Smurf! Um Smurf? Você está sozinho? Sim, senhor! Que bom! Você é um cavaleiro de verdade? É claro! Eu sou o cavaleiro Lancelot da Távula Redonda do Rei! Mesmo? Um cavaleiro da Távula Redonda? É isso mesmo! É! Então, não estaria interessado em um trabalho? Que tipo de trabalho, meu amiguinho? Proteger a minha vila! A sua vila está bem escondida? Sim, senhor! Ninguém pode encontrar nossa vila! E a comida e a bebida? Tudo o que quiser! Então eu aceito! Obrigado, senhor cavaleiro! Obrigado! Preguiça! O papai Smurf já não falou pra você! Papai Smurf! Papai Smurf! Smurf! Este é o cavaleiro Lancelot da Távula Redonda! Ele vai proteger nossa vila contra o dragão! Dragão? Você nunca mencionou um dragão! Ah, sabe? Ele só é um dragão comum, não vai ser problema pra você! Não é, cavaleiro Lancelot! Oh, papai Smurf! Ele não é Smurfmente maravilhoso! Oi, fominha! O que está fazendo? Dolos deliciosos de dar água na boca, Smurfette! Oh, poderia fazer um pequenininho pra mim? Gostaria de dar pro cavaleiro Lancelot! Desculpe, Smurfette, mas todos esses são para o cavaleiro Lancelot! Acho que ele é o melhor! Oi, poeta! O que está fazendo? Estou criando, Smurfette! Criando! Oh, poderia fazer um grande favor e escrever um poema pro cavaleiro Lancelot! Ah, não! Eu já vou dar um poema pra ele! Ele se chama Poema ao Cavaleiro! Que tal isso, cavaleiro Lancelot? Eu diria que está perfeito, baixinho! Habilidoso, meu nome é Habilidoso! Posso fazer mais alguma coisa por você? Sim! Tire todas as pontas de minha armadura! Habilidoso, mas o que é que você está fazendo? O Cavaleiro Lancelot quer que eu tire as pontas! Mas ele também quer que eu dê brilho nela! Tirar as pontas é mais importante! Oh, Habilidoso, pare! Pare! Meus bolos! Meus lindos bolos! Na verdade, meu amigo, talvez amanhã seja um dia melhor para caçar o dragão! Estou cansado de minha jornada! Mas foi isso que você disse ontem, cavaleiro Lancelot? Sim! Bem, foi uma longa jornada! Habilidoso, robusto! Onde é que estão os Smurfs? Acho que eu sei onde estão! Isso é que é vida! Quando lutará com o dragão, Cavaleiro Lancelot? Logo, baixinho! Logo! Mas primeiro eu tenho que descansar! Vem ser um dragão! Precisa de muita força e coragem! Alguma coisa me diz que esse cavaleiro não é tudo o que diz ser! Aqui, senhor cavaleiro! Para mim? O que é? É uma surpresa! Cavaleiro Lancelot, não! Minha surpresa de frutinhas Smurfs! Ah, me desculpa por isso, Jocas! Nenhum Smurf é perfeito! Chega, chega! Agora eu quero dormir! Convoquei esta reunião secreta porque nossa vila pode ser atacada de novo pelo dragão! E quero falar sobre o Cavaleiro Lancelot! Eu acho que ele não é um cavaleiro, e sim um ladrão comum e um covarde! Que não tem a menor intenção de lutar com o dragão! Mas, Papai Smurf... Mistério, Robusto! Me escute! Tem um plano que vai nos mostrar a verdade sobre o Cavaleiro Lancelot! Vamos construir um dragão falso para atacar a vila! E o que o nosso suposto cavaleiro fizer vai nos mostrar a verdade sobre ele! Começaremos a trabalhar no plano logo cedo! Um plano é mesmo minha? Nossa! Eu vou cuidar disso agora mesmo! Robusto! Gostaria de ser meu aprendiz de cavaleiro? Aprendiz de cavaleiro? Sim! Isso quer dizer que deve ser virtuoso e honrar e sempre dizer a verdade! Sempre dizer a verdade? Se não, nunca vai se tornar um cavaleiro! Certo, Desastrado! Puxe a alavanca para a direita! Serto, habilidoso! Não, não, Desastrado! A alavanca para a direita! Para a direita! Serto, habilidoso! Está um dragão muito Smurf, habilidoso! Estou testando ele agora, Papai Smurf! Quando quiser, Desastrado! Preguiça, vamos ouvir um rugido! Como pôde ver, Papai Smurf ainda tem alguns pontos para melhorar, mas vai ficar pronto essa tarde! Muito bem, habilidoso! Muito bem, estaremos prontos se aquele dragão aparecer com ou sem o cavaleiro Lancelot! Eu não sei o que fazer, Smurfette! Eu tenho que guardar segredos sobre o dragão, mas já que eu sou aprendiz e cavaleiro, eu sinto que eu... Deve contar para o cavaleiro Lancelot? É! Robusto, tem que fazer o que o Papai Smurf diz! O Papai Smurf sabe mais! É! Acho que você está certa! Isso mesmo, Robusto! Você vai dar um grande cavaleiro! Você é corajoso, honrado e sempre diz a verdade! Não digo, cavaleiro Lancelot! Não? É, um segredo! Eu não posso contar sobre o dragão falso! Um dragão falso, não é? Então, eles estão me testando, não é? Não se preocupe, Robusto! Eu vou passar nessa com louvor! Rápido, Robusto! Tem um dragão para derrotar! Aqui está, cavaleiro Lancelot! Estou pronto! Pode trazer o grande dragão! Você não vai machucar ele, vai? Machucar? É claro que não! Só quero assustar ele um pouquinho! E ensinar uma lição para eles! Eles estão prontos! É com você, gênio! Não se preocupe, Papai Smurf! Não vou decepcionar o senhor! Pode contar comigo, Papai Smurf! Como o senhor sempre diz! Vai logo, gênio! Está bem, Papai Smurf! Ah, Smurfette, diga para os outros se prepararem e para ficarem atentos ao alarme! Sim, Papai Smurf! Ah, eu espero estar certo! Cavaleiro Lancelot! Cavaleiro Lancelot! O dragão está vindo! Mas o que é isso? O dragão! O dragão! Você tem que nos salvar, Cavaleiro Lancelot! Ah, isso é terrível! Ah, que desastre! Desastre! Mas é claro que eu vou! Você vai? O que quer dizer? Ah, claro que vai! Robusto, minha espada! Esperem aqui, meus amiguinhos, enquanto eu derroto esse dragão, covarde! É, talvez ele seja mesmo um cavaleiro da tábua redonda! Talvez uma óvilha, sim! Vire à direita, desastrado! Ah, à direita, milidoso! Direita, desastrado! Direita! Ah, tá! Direita! Preguiça, se prepare para rugir! Preguiça! O fogo está pronto, Fominha! Sem problema! Olha isso! Belo rugido, Preguiça! Rugido? Por que paramos? Temos de cara com uma grande árvore escamosa! Árvore escamosa? Ah, melhor dizendo, um grande dragão escamoso! Vamos sair daqui! Aí vem eles! Preparem-se! Ah, estou lindo, como sempre! Tudo bem, meus pequenos esmarcos! Vocês sabem o que fazer! Façam parecer real! E o dragão? Socorro! 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 Olha, eu odeio dragões! Não, não, ó dragão! Por favor, poupe minha beleza, ó grande fera escamosa! Não vamos exagerar, vaidoso! Vamos, seu lagarto miserável! Você finalmente encontrou, seu rival! Estou errado? É impossível! Eu quase nunca sou errado! Olha por onde está esmarfando, habilidoso! Habilidoso, é você? Papai Esmarf, esse é o dragão de verdade! Tenho que avisar meus esmarfs! Corram, pequenos esmarfs! Esse dragão é de verdade! De verdade? Esmarfem por suas vidas! Robusto, o dragão é de verdade! O papai Esmarf, que disse? Essa não! O Cavaleiro Lancelot acha que é falso! Venha conhecer seu mestre, fera miserável! Cavaleiro Lancelot, o dragão não é falso, é de verdade! De verdade? Quer dizer que... Cuidado! De verdade? Nossa! Me deixe sair daqui! Ele não é mesmo um cavaleiro! Ele não é nada mais que um covarde! Robusto, cuidado! Não se preocupe, Monsters! Eu vou proteger você! Oh, Robusto! Tenha cuidado! Preparar, apontar e fogo! Fogo! Aqui, senhor dragão! É uma surpresa! Eu tenho que tirar ele da vila ou vai destruir tudo! Você não é nada mais que uma pilha de escamas, dragão! Me pegue, se puder! Esmafete, fala do Papai Esmafete, abrirá a reprensa quando eu chegar na pose! Está bem, Robusto! Esse é o fim da linha, grandalhão! Está na hora de desviar! Oh, não! Pobre Robusto! Ele se sacrificou por todos nós! Ele era um Esmafete corajoso! Robusto! Robusto! O que aconteceu? Achamos que você tinha morrido! Eu nomeei o Sor Robusto, cavaleiro da Pávola Esmafete! Três vivas para o Robusto! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Hip, hip! Hurra! Minha nossa, espero que seja um sonho. O que está esmorfando aí? Oh, santo Smurf, que tempestade terrível. Não acho que é uma tempestade, Smurfete. Então o que é, fazendeiro? Eu não sei, mas não estou gostando nada disso. Papai Smurf, vamos ser carregados pelo vento. Precisamos. Santo Smurf. Nossa, parece um monstro. O que é que vem esse bicho? Ele é horrível. O que é que vai fazer, papai Smurf? Preciso olhar nos meus livros. Ah, aqui está. A lenda do dragão chinês. Aqui diz que o espírito vagante do dragão só pode descansar quando os olhos do ídolo forem colocados no lugar. Minha nossa, papai Smurf, onde podemos achar olhos assim? Um mago conhecido como o viajante vai levar os olhos até o ídolo. Ah, mas ele deveria ter chegado ontem. Precisamos descobrir o que aconteceu com esse viajante. Ou o espírito vai voltar todas as noites, durante cem anos. Papai Smurf, o senhor acha que a coisa mais sábia a fazer é procurar problemas? Quer dizer, nós nem sabemos onde achar esse viajante chinês. Ele vai chegar pelo leste. Ah, acho que nós o encontramos. Eu nunca vi um humano como ele antes. Ah, Xangai. Viajamos muitos quilômetros. Muitos quilômetros, muitos quilômetros. Ah! Nossa, um pássaro falante. Ele é mesmo um mago. Muitos quilômetros, muitos quilômetros. Já estamos um dia atrasados, Xangai. Precisamos ir em frente. Nossa, papai Smurf, já viu olhos tão estranhos? Bom, gênio. Para o viajante, os nossos olhos devem parecer estranhos também. Oh! Olha, papai Smurf, mais dois humanos. Minha nossa. Parece um roubo fácil, Rogue. É mesmo, ídol. Nossa, olha que joias mais lindas. Ah, olhos do ídolo. Olhos do ídolo. Ah! Ah, aí está nosso destino. A tumba de Pancien Jal. Ah, espírito do dragão. Podemos chegar lá amanhã, ao meio-dia. Ele está indo embora. Então vamos logo. Vamos pegar ele na trilha. Vamos, pequenos Smurfs. Não podemos deixar esses ladrões pararem o viajante. Porque só ele pode parar o espírito do dragão. Está na hora. Essas pedras vão chamar a atenção dele. Isso vai ser um terrível acidente, Rogue. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah Erramos? Tudo bem, vamos pegar ele essa noite. Como ele consegue comer com esses pauzinhos? A gente consegue tudo quando está com fome. Ah, ele está acampado ali. Bom, muito bom. Vamos esperar até ele dormir. Vai ser mais fácil. Oh, papai Smurf, como vamos impedi-lo? Tem um pleno. Tem um comigo. Capitão da Quarta, procure a esquerda. Sim, senhor. Vocês ouviram. Vamos encontrar aqueles ladrões. Essa não. Os guardas do rei. Vamos embora daqui. Acho que esses ladrões não vão incomodar o viajante outra vez esta noite. Escondam-se. Hum, curioso. É muito curioso mesmo. Ah, ah! Ah, Xangai. Os espíritos mais uma vez nos abençoaram com seus cuidados. Ele falou de nós. Sim, vocês foram ótimos, pequenos Smurfs. E agora também temos que descansar. Descanse ao espírito de Pan-Sien-Já. No pôr do sol que virá, você não mais por essa terra vagará. Aquela trilha leva direto para um desfiladeiro. Quando ele cair lá, vai ficar preso. O mapa nos trouxe até aqui, Xangai. E sinta o espírito acenando para nós ali em frente. Minha nossa, esse lugar é muito assustador. Aí está a entrada da tumba. Papai Smurf, o viajante nunca vai conseguir mover aquela pedra. Vamos para casa. Isso é incrível. Simplesmente incrível. Tomem cuidado, meus pequenos Smurfs. Vou tomar o máximo de cuidado. Cuidado, desastrado. Desculpe, Smurfette, eu... Que feiticeiro mandou vocês para me assombrar? Não tenho medo, meus pequenos Smurfs. Pinchu, latinjá. Somos amigos. Ah, foi você, pequenino, quem me avisou do desabamento. E foi você quem eu ouvi no meu acampamento ontem à noite. Foi? Dois humanos iam roubar você. Queremos que nos ajude a parar o espírito do dragão, Pan-Nu. Mas você está enganado, Barbudinho. Eu não venho para parar o espírito do dragão. Venho para libertá-lo. Libertar? O dragão guarda-tumba do bom mago Pan-Sien-Zah. Um feiticeiro cruel lançou uma maldição no espírito dele, condenando-o a vagar até que os olhos do ídolo fossem colocados no lugar. Olhos do ídolo! Venham, pequenos espíritos, comigo na minha aventura. Bom, fizemos tudo o que devíamos fazer. Então vamos para casa. Não, gênio. Acho que devemos ver se isso é verdade. Vamos lá, gênio. Já viemos até aqui mesmo? Acho que fomos longe demais. Mas como o papai Smuffy diz, é melhor ver tudo do que ficar aqui sozinho no escuro. Ele deve ter entrado aqui. Então ele nunca mais vai sair. Devemos tomar cuidado. Os malvados colocaram armadilhas para qualquer um que quisesse libertar o espírito do dragão. Nós não podemos continuar se eu não alcançar aquela alavanca. Sem problemas, Lashin-Jah. Vou precisar de uma escadinha. Vamos lá, Tominha. Acho que precisamos de um pouco mais de peso. Eles conseguiram, conseguiram! Ah, a providência nos uniu. Na verdade, foi ideia do papai Smurf. Aqui está a tumba de Pan-Sien-Jah. Já é quase noite, vamos nos apressar. Incrível, simplesmente incrível. Eu ficaria muito feliz se colocassem esses olhos no lugar, pequenos espíritos. Ficaríamos honrados, Lashin-Jah. Eu seguro! Cuidado aí! Aí está ele. Vamos lá, Wicklow. E não faça barulho. Ainda está longe, papai Smurf? Não muito longe, pequenos Smurfs. Vocês se aventuraram além dos limites, seus malvados. Ele tem olhos atrás da cabeça. Bom, ele vai ganhar dois olhos roxos atrás da cabeça. Continue escondidos, pequenos Smurfs. Lá vem problema! Lá vem problema! Para onde ele foi? Ele é um fantasma! Esse é que ele é! Um fantasma aqui é absurdo. Todo mundo sabe que não existem... Fantasmas! O espírito do dragão acordou. Não demorem. Coloquem os olhos dele no lugar. Depressa, pequenos Smurfs. Socorro! Socorro! Peguei você, pequeno espírito corajoso. Eu nem sei como agradecer. Vocês se saíram muito bem, meus amiguinhos. Se saíram bem! Ah! O espírito de Pan-Sien-Já encontrou a paz. Esse pó mágico vai selar para sempre a tumba contra invasores. Que tipo de pó mágico é esse, papai Smurf? Esse é o tipo de pó mágico que algum dia vai mudar o rumo da história. Rápido, pequenos Smurfs! Corram para um lugar seguro! Sai, xiei, pequenos espíritos! Sai, xiei, La-Sien-Já! Sai, xiei! Eu queria te perguntar uma coisa, papai Smurf. Sim, gênio. Onde o senhor aprendeu a falar chinês? Quer saber, Smurf, gênio? Isso é outra história. Muito bem, agora todos calmos. Dois minutos para começar. Todos se lembram de suas falas. Lembramos, Smurfette! E você, estudou suas falas, esperto? Ah, claro que sim! Da-la-ga-u-aga! Certo, mas o que o dragão faz depois de falar ga-la-ga-u-aga? Princesa do mundo inferior, ouça meu... É... Meu... Ouça meu... Ouça meu... Ouçam o meu apelo, não temam o mago malvado e escutem-me. Ah, sim, certo. Agora se lembrem, não deixem as cordas enrolarem. E se vocês esquecerem as falas, eu digo a vocês. Olha! O Teatro Smurf orgulhosamente apresenta artistas Smurfs nesta maravilhosa peça de um ato. O Cavaleiro Corajoso e o Dragão! Oh, que dia feliz! Que dia feliz! Sei que nunca verei um poema tão lindo quanto uma árvore. Ahá! Aí está a princesa! Oh, não! É o mago malvado! Você nunca escapará! Gala-ga-u-aga! Oh, pobre de mim! Quem irá me salvar? Gala-ga-u-aga! Ah, princesa do mundo louco... Mundo inferior, ouça o meu apelo! Mundo inferior, ouça o meu apelo! Ah, não tema o meu... Não tema o mago malvado! Escute-me! O quê? Mundo inferior, ouça o mago malvado! Mundo inferior, ouça o meu apelo! Mundo inferior, ouça o meu apelo! Como um monstro conta até trezentos e quarenta e cinco... Mundo inferior, ouça o mago malvado! Com os dedos! Ei, já contei aquela sobre... Ai, esperto, como pode? Todos trabalharam tanto e você nem tentou lembrar suas falas! Mas... E depois contou todas aquelas piadas bobas lá! Mas todos riram com elas! Você acabou com a peça! Mas todo mundo tava rindo! Mas ainda assim acabou com a peça! Vamos encarar! Eu, Galaga-u-aga, sou uma estrela! Quando uma estrela como eu aparece, não tem como parar! Eu realmente consigo fazê-los ir! Eu... Esperto, já chega! Ninguém aqui está feliz com o que você fez! Sério? Mas vocês não acharam que eu fui ótimo? O que acha, Galaga-u-aga? Vocês não vão me perdoar? É claro que vamos te perdoar, mas não será hoje! O gênio disse que a peça foi um des... 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 Desastre! O que é um desastre, Papai Smurf? Bom, desastrado! Acho que o gênio quis dizer que não houve peça nenhuma! Mas eu me diverti! É, eu me diverti também, desastrado! Mas devo dizer que a história se perdeu no meio das piadas! Eu já contei pra vocês aquela piada da mosca na pomada! Ai, esperto! Nossa, foi muito engraçado hoje! Obrigado! Se divertiu hoje, Papai Smurf? Sim, sim! Você foi muito engraçado! É, mas a Smurfette e os Smurfs não acharam! Estão chateados comigo! Dá pra entender! Mas eu fui bem! Estava rindo! Estavam todos rindo! Não entendo por que a Smurfette e os outros estão tão chateados! Talvez possamos ver isso depois! Estão muito ocupados agora! O que vai fazer? Papai Smurf está fazendo uma pesquisa! O que é pesquisa? Pesquisa é uma busca cuidadosa sobre o que podemos chamar de tesouro escondido! Nossa! Isso é muito legal! Galá-galá-ga! Essa coisa parece ser boa pra comer! Eu não aconselho! Por que não? Porque essa coisa, como chamou, pode ser a ligação entre a realidade e a mitologia! Como funciona? Eu não sei ainda! Faminto! Galá-galá-ga! Galá-galá-ga! Você... Você está vivo! Incrível! Sabe o que é que tem em quatro rodas de moscas? Nossa! Eu... Eu não sei não! Um carrinho de lixo! Nossa! Isso é legal! Muito legal! Oh, pessoal! Venham ver! O boneco do esperto está vivo! Ele virou um dragão de verdade! Oh, quatro olhos! Eu sou o Reinaldo Galá-galá-ga! Mas pode me chamar de rei, porque quem manda na casa agora sou eu! Papai Smurf, o que é essa criatura horrível? Bom, pelo pouco que eu sei, o Galá-galá-ga é uma fera mítica! Então a fera mítica saiu pela janela com o esperto e com os meus óculos! Bom, fala aí, cara! O que é que tem pra fazer aqui? Podemos brincar! A gente pode aprontar umas! É! Vai ser divertido! Papai Smurf, o que vai fazer sobre essa coisa? Eu ainda não sei, gênio! Não sei realmente! Galá-galá-ga! Ah! Eu não achei engraçado nem um pouco! Não mesmo! Puxa vida! Essa vai ser a maior, a melhor, a mais barulhenta e estupenda surpresa que eu já fiz! Não! Essa fita é curta demais! Vou ter que fazer de novo! Galá-galá-ga! Você viu o susto que ele levou? Foi demais! Não tem nada de demais, seu Smurf brincalhão! Nadinha mesmo! Não sei não, preguiça, mas parece que a ideia de voar não te trouxe nada além de frustração! Abre-lidoso! Se eu pudesse voar, meus sonhos se realizariam! Sem falar das quedas e contusões que os Smurfs tiveram em um verão! Aqui! Segura pra mim! Galá-galá-ga! Ai! Ai! Ai, meu dedo! Ai! Eu achei que o brincalhão fosse o Jota! Nossa, que dia legal! Isso foi mais divertido que um monte de palhaços! Ah! Tô cansado! Eu também! Pode dormir na caixa de brinquedo! Claro! Ei, peraí! Devagar! Pare de se mexer! Sai! Eu não posso sair! Você tem que sair! É fácil pra você falar, né? Sai daqui, seu dragão chato! Sai você! Me solta! Eu não vou te soltar coisa nenhuma! Me solta! Galá-galá-ga! Atenção, Smurfs! Fiz torta de amora pra gente! Aproveitem enquanto está quente! O pintor tentou falar com o galá-galá-ga! E ele lambiu sua última obra-prima! E quebrou um dos espelhos do vaidoso! E os meus óculos? Galá-galá-ga pra todo mundo! Eu tô faminto! Vem cá, esperto! Vamos comer! Nossa, isso é terrível! Cozinheiro, manda mais comida! Isso aqui tá muito quieto, hein? Vem cá! Eu já contei essa daqui, ó! Por que o monstro invisível se olhou no espelho? Pra ter certeza de que ele mesmo não tava lá! Olha, vocês querem saber? Os Smurfs são muito chatos, é? Isso aqui é um tédio só! Ô, esperto! Vamos embora! Vamos cair fora daqui! Não, me põe no chão agora! Eu não quero! Papai Smurfs, socorro! 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 Mas que pouso terrível! Eu torci meu tornozelo! Ninguém mandou você ser tão pesado! Eu tô tão cansado que eu não consigo nem mais voar! Aonde você vai me levar? Eu não vou levar você pra lugar nenhum! Eu não sei de onde é que eu vim, não sei como eu cheguei aqui, e também não sei pra onde é que eu tô indo! Você acha que eu gosto de ficar preso no seu braço? Eu detesto! Eu detesto também! Eu quero ir pra casa! Pra aquele lugar chato, mas de jeito nenhum! Há alguns minutos, aprendas? Uma fera está espreita hoje! Uma fera não deixaria passar um galaga-laga! Então, esperto, corre um sério perigo! A coruja mostrará o caminho! Rápido, coruja, rápido! Não temos tempo a perder! Não consegue voar? O que vamos fazer? Acha que o desencanto vai funcionar, Papai Smarfe? Eu espero! Eu nunca usei esse desencanto antes! É, galaga-laga! Nós temos que trabalhar juntos, ou morreremos juntos! Eu também acho! Não! Tem que fazer o seguinte! Você vai fazer isso! Tomara que não seja tarde! Aí, esperto! Acho que é agora! Que destino cruel! Nós nos rendemos! Conseguimos! Conseguimos! Papai Smarfe! Agora escute bem, fera! Não pode se alimentar desse animal! É um animal mítico! E agora vá andando e encontre algo melhor para comer! E quanto a você, galaga-laga, minha intenção é mandá-lo de volta para o lugar de onde veio! Por mim, tudo bem! Bom, então eu acho que é isso! É, eu acho que sim! Puxa! Olha, Smarfe, foi bem legal conhecer você, viu? Quem sabe você volta um dia! Por que não? Eu gostaria muito de revê-lo! Smarfe esperto, levante a mão direita e repita comigo! Dimetogram, Dimetogram, mande esse animal para longe! Dimetogram, Dimetogram, mande esse animal para longe! Galaga-laga, acabe com a saga! Volte para a sua estrela! Galaga-laga, acabe com a saga! Volte para a sua estrela! Para onde ele foi, Papai Smarfe? Será que um dia o verei de novo? Ele está na Terra Mítica! Não sei se o verá novamente, mas não se preocupe com isso! Agora é hora de ir para casa! Ouviu só? É hora de ir para casa, Galaga-laga! Sim! E estudar suas falas! E aí